Tô aqui em Vegas só gastando. Ah, mas Vegas é diferente, cultura é diferente, país diferente. Porra, mano. Eu cresci em cassino, sempre gostei. Tá ligado? Então o influencer é pra você fazer o que você gosta. Influenciar a coisa que você gosta, não é? Eu vivo uma vida de lifestyle, eu conheci um monte de coisa. A gente toca ideia de tudo. Cadê? Porra, tá ruim, mano. Porra. Tá ruim? Tá aí? Falou? E antigamente eu nem divulgava cassino, porque eu não gostava, eu não sabia jogar. No dia que eu comecei a gostar... Porra, tá travando. Vai tomar no cu, tá cenzinho aqui. Tá de boa? Vou botar sete cento aí. Suave? Eu antes não jogava cassino, não entendia porra nenhuma. Meu pai sempre jogou. Minha mãe sempre jogou. É de família. Sempre gostaram. Perdi um dinheiro pra caralho. E eu cresci numa família que falava, ó... Entra no cassino, sabendo que você vai perder. Leva um dinheiro de entretenimento. No dia que eu comecei a jogar, eu me diverti. Divulgo até hoje, de fé. Ah, Dião, você vai parar... Vai correr? Puta que pariu. Vou nada. Entra com o meu link lá depois. Vou soltar ele amanhã. Entendeu? Poucas ideias. Eu só tô com o celular, racha. Liga não. Poucas ideias, ó. E outra. Sabe a real? Não existe regulamentação no Brasil. Não tem como eu fazer nada. Com nenhuma casa. A não ser que prove que é uma pirâmide e tá roubando dinheiro dos outros. Eu com minha... Com minha ilha. Amanhã, matéria. Influente a John Vlogs. É preso. Detido. Por polícia federal. Após chegar no Brasil. Caralho, meus amigos já mandaram pra mim aqui. Falei, meu Deus, fala isso não, mano. Ah, já soltou. Gente, a gente brinca, 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 mas... Existe muito cassino. Que tá roubando mesmo a galera, tá? Tem cassino chinês aí. E os caras faziam bagulho do tigre e sumiam com o dinheiro da galera. Então... É cassino fantasma. Existe, tá? Tem que ser regulamentado essa porra. Tem que ter... Um bagulho pra pagar, uma licença no Brasil. Entendeu? E outra. O Brasil depende de cassino hoje. Futebol só roda por causa de cassino. Saiu cassino, fodeu com futebol no Brasil. Acabou. 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 Movimento dá muita coisa. Falou merda onde? Olha a maioria do bagulho do futebol. Um monte de time depende disso, fio. Tô pensando em fazer, mano. Eu tava aqui brincando sozinho. Eu quase mando... Tô quase mandando fazer uma cadeia da Blaze. Tô... Toma aí, tô catando Tô catando frango aqui, mano Na risca, mano O fome é grande, chat Vamos embora, já foi Nós não fizemos um conteúdo de cassino Tá ligado? Desde setembro Nós nem fizemos nada Tá ligado? A gente fez uma live no YouTube Uma, agora, uma Aí bateu meu décimo terceiro, né? Como que eu não vou querer meu décimo terceiro? Quem não gosta do décimo terceiro, chat? Porra Caralho, olha a vista agora Porra, vou comer aqui do lado da cama Cozão, olha a vista de Vegas Ah, zoado aqui, ó Deixa eu desligar a luz Ah, ó Ah, ó Obrigado.